Começando mais um vídeo da nossa querida série que enfim levou que tanto sucesso tem feito aqui no canal E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos Vamos lá então Provavelmente você que está assistindo esse vídeo e viveu os anos 80 Deve associar esse rosto a boa parte de sua infância ou até mesmo adolescência Afinal de contas, Corey Feldman atuou em grande parte dos filmes que marcaram não só uma geração Mas como também ele atuou em outros infantos juvenis que marcaram época e que hoje são verdadeiros cults Como por exemplo Os Goonies, Garotos Perdidos, Licença para Dirigir e Conta Comigo Corey Feldman Scott nasceu na Califórnia em 16 de julho de 1971 Porém, sua vida contém algumas passagens não tão agradáveis Explorado por seus pais Viciado em drogas aos 15 E arruinado aos 20 Mas ele se recusa a ser apenas um clichê e luta até os dias de hoje contra aqueles que ele diz que o abusaram sexualmente durante sua infância Assim também com um de seus melhores amigos, Corey Han, que começou a atuar junto com ele em Garotos Perdidos Lembrando rapidamente que Han morreu em 2010 aos 38 anos Todas as crianças dos anos 80 com certeza sonhavam com as aventuras que Corey Feldman viveu no cinema Mas acontece que por detrás das câmeras, muitas vezes, como as outras estrelas infantis de sua época Sua vida era um verdadeiro filme de terror O primeiro trabalho profissional de Corey Feldman foi em uma participação em um comercial do McDonald's Quando ele tinha apenas 3 anos de idade Seu pai era um músico frustrado que tinha conseguido um vago sucesso durante os anos 60 E sua mãe uma ex-coelinha da Playboy Eles transformaram o garoto no responsável por manter toda a família E quando Feldman estreou no cinema, aos 12 anos, no filme Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final Ele já tinha participado de mais de 50 comerciais e 100 episódios em séries de televisão Sua mãe oxigenava seu cabelo e dava-lhe comprimidos para emagrecer E batia constantemente no garoto com um pedaço de madeira Sempre que ele era reprovado em um teste Ele mesmo contou em uma entrevista na TV americana que os filmes se transformaram em seu único espaço seguro Porque sua mãe não o maltratava durante as épocas das filmagens Para que ele não aparecesse com hematomas diante das câmeras O diretor de Conta Comigo, Rob Heiner, deu a ele o personagem de Ted Cujo pai, um veterano de guerra cruel e alcoólico, tinha queimado uma orelha do filho O diretor contou na época que o papel acabou ficando com Feldman Porque nenhuma outra criança do elenco guardava tanta dor e tanta raiva em seu olhar Corey na época tinha 14 anos Durante as filmagens de Conta Comigo, Feldman experimentou maconha e álcool pela primeira vez Juntamente com River Phoenix E acabou sendo arrastado para a vida noturna de Los Angeles Aos 15 anos, o ator se emancipou E descobriu que boa parte dos milhões que havia ganho até então em sua carreira Tinha sido desperdiçado e até mesmo roubado pelos seus pais Voltando a falar sobre sua amizade com Corey Han A popularidade deles foi tamanha durante os anos 80 Que ficaram conhecidos como a dupla Os Dois Correys O que os levaria a rodar 12 filmes juntos Em 2016, Corey Feldman deu uma entrevista polêmica E disse que Han lhe confessou que tinha mantido relações sexuais com Charlie Chin Seu colega de elenco em A Inocência do Primeir Amor Quando Han tinha 13 anos e Chin 19 Charlie Chin negou as acusações de Feldman em um comunicado na época Feldman também teve uma amizade significativa com Michael Jackson O que levou a rumores que teriam tido um caso Porém, ele afirmou que Jackson nunca abusou dele Embora uma vez tenha lhe mostrado um livro com algumas imagens pornográficas Antes de fazer 20 anos, Corey Feldman foi detido 3 vezes por posse de heroína Aos 22, ele acabou vendendo CDs de sua autoria nas ruas Para conseguir dinheiro para sobreviver Durante um de seus tratamentos de desintoxicação Ele injetou heroína pela primeira vez Juntamente com Dave Navarro Que era guitarrista do Red Hot Chili Peppers E Perry Farrell, na época também vocalista do James Addiction Em sua pior época, chegou a gastar mais de 1 milhão de dólares em drogas Em um ano só E em 1995, quando estava com 24 anos Ele disse que se desintoxicou de uma vez só Nessa época, o ator apelou para participar de filmes de baixa produção Como por exemplo, Almondegas 4 e Assassinatos para Iniciantes Além de ter participado também em alguns reality shows bem rasos para a televisão americana Casou-se com uma modelo em um programa de televisão Em uma cerimônia que foi oficiada por MC Hammer E em 2016, o ator fundou o projeto musical Chorus Angels No qual cantava e dançava Rodeado de garotas de lingeries Que foram chamadas de As Anjinhas Que eram coelhinhas que Feldman resgatou da mansão Playboy Segundo ele, para ajudá-las a realizar seus sonhos Meses depois, 8 dessas Anjinhas de Feldman o acusaram nas redes sociais De abusos sexuais, maus tratos e exploração Afirmaram que não podiam comer carne e que eram obrigadas a se drogarem Curtay, a terceira esposa de Feldman e ex-coelhinha e anjinha Era quem convencia essas garotas de que não tinham opção A não ser se submeterem aos desejos do líder do grupo Corey Feldman afirmou na época Que tudo se tratava de uma campanha contra ele perpetuada na internet Corey Feldman está hoje com 50 anos Afastado das grandes produções e de programas de TV Muito provavelmente por seu passado atribulado E vive em um bairro de classe média em San Diego, na Califórnia Recentemente, perguntado se tinha visto Stranger Things, da Netflix Que apela exatamente a nostalgia de toda a filmografia de Corey Feldman Ele respondeu Abre aspas Uma turma de crianças dos anos 80 Que andam de bicicleta e tentam derrotar uma conspiração perversa Pois é Essa foi a minha infância Fecha aspas Disse Corey Feldman É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Aguardo sugestões para os próximos vídeos aqui Do Que Fim Levou Para que nós possamos continuar sempre trazendo histórias Tão legais e tão interessantes Quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje É isso aí Eu vou mostrar